Música Você era a mais bonita das farrochas dessa área Você era a favorita onde houveram instrução Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua As suas noites são de gás, nosso samba ainda é na rua Hoje o samba sai de vocês No mundo do céu E te rir, e te rir E não conhece, não pode mais ver por aqui E jamais esquece, não pode reconhecer Quando o samba começava, você era mais brilhante Se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente ainda distante, do calor, do sangue e calor Você só da janta sede, onde o mundo sou conquidado Diz, hoje o samba sai de vocês Procurando por você E te rir, e não conhece, não pode mais ver por aqui E jamais esquece, não pode mais ver por aqui Todo menino que fazia uma cabrocha de alta classe De corado de bichinha, pra que o povo adirasse Eu não sei nem com certeza